E aí galera, beleza? Meu nome é John e nós estamos aqui hoje pra mais um vídeo da série Descobrindo a origem de quem está por trás das figurinhas de Whatsapp E dessa vez eu tô indo atrás daquela garotinha asiática que muita gente acha fofa E cá entre nós realmente é E se você tiver alguma sugestão pro próximo vídeo é só falar aqui nos comentários Ou então me chamar lá no direct do Insta que é até mais fácil de ouvir e responder Então, sem mais delongas, meu nome é John E sejam muito bem-vindos a essa explosão de curiosas Ok, esse eu admito que foi até bem fácil de encontrar Foi só vir aqui no Google Imagens e pesquisar por menina asiática da figurinha E então apareceram várias publicações com fotos dela E eu só precisei procurar por alguma que tivesse o seu Instagram e então encontramos E caso você queira seguir depois, o seu arroba é de Mira Underline E talvez eu tenha errado um pouquinho na pronúncia, mas eu acho que ela não vai ficar muito irritada Até porque ela mora lá na Coreia Pois é, e lembra que eu disse que foi fácil pra encontrar? Então, infelizmente eu não posso falar a mesma coisa sobre a pesquisa pra saber quem ela realmente é Basicamente foi um pouco mais difícil porque tava tudo escrito em Hangul Que é o alfabeto coreano E mano, na moral, o tradutor tava bugando demais na hora de traduzir Porque juntavam símbolos Porque tinha alguns símbolos juntos Ou então foto no espaço e tals Mas depois de um tempinho mexendo Consegui descobrir que seu nome se traduz pra algo parecido com o sonho de pêssego E em seu perfil nós temos mais de 3 mil fotos Ou seja, se você gostava de usar mas acabou enjoando as figurinhas dela É só ir lá que você vai ter muito mais E tipo, é muito mais de muito mesmo E tá vendo esse linkzinho aqui, tá ligado? Pois é No dia que eu encontrei esse perfil Esse bendito link tava com o servidor em manutenção E não dava pra acessar E por isso eu quase desisti de gravar esse vídeo Porque tinha pouquíssima informação, tá ligado? Mas graças a Deus que da última vez que eu entrei ele já tava funcionando Basicamente com o sucesso gigantesco das meninas A mãe dela aproveitou pra criar uma lojinha de roupas com elas Tipo, ela posta no feed a menina com tal roupa E depois ela coloca esse mesmo modelo pra vender lá no site E pelo jeito vende bastante Até porque tá praticamente tudo esgotada Ah, e a sonho de pêssego também tem um cosmético com seu nome Pois é galera E pra finalizar eu queria fazer uma enquetezinha básica Pra saber quais das 3 figurinhas que eu falei sobre a origem no canal Vocês gostam mais Seria Dargonfellow Ou seria o Thomas Gavin Ou quem sabe a Jimira Que é a garotinha asiática desse vídeo aqui É só votar aqui no card, beleza? E se você também puder compartilhar esse vídeo com algum amigo Pra ele ver quem é essa garota Mano, vai me ajudar demais a levantar o canal de novo E se você também puder ativar o sininho Mano, aí sim você vai ser uma pessoa super foda, tá ligado? Mas só ativa se quiser receber o próximo vídeo, beleza? Aliás, se você quiser receber, mano Eu garanto que eu vou dar o meu melhor, beleza? É isso e até a próxima Falou!